Na rua tinha de tudo, infância de se brincar O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá Na rua tinha... O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá O tempo escondeu da gente O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá O tempo escondeu da gente O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá O tempo escondeu da gente, saudade Do nosso próximo programa Curte lá, manda seu joinha Compartilha também pra aquela pessoa que curte música Que você sabe que curte música E também pode mandar alguma sugestão pra gente Uma sugestão até de gente Pra estar aqui participando do nosso episódio Até porque agora, nesse momento A gente tem uma... No final você tem um desafio pra chamar uma pessoa Vai logo pensando aí E no final... Pode ser 18 pessoas Pode Você deixa eu vou chamando E pra mim fica massa É isso aí Já coloca uma lista aqui Romero Já manda o WhatsApp, tudo, né? Já manda o telefone, cartão Então é isso Vamos dar início aqui Cara, como foi que a música surgiu na tua vida, Romero? Diz aí pra gente Mas é uma longa história Porque na minha família não tem músico nenhum Eu sou o primeiro do primeiro do primeiro, assim Olha aí Pô, isso aí... Na verdade eu ainda estou abrindo o espaço É Que bom, né? É O pessoal tem tempo fica dizendo assim Pô, teu filho tá feito Porque tu já é músico, não sei o que Eu digo, não sei Isso vai depender Deixa ele... Puxar... Já vê o que ele quer Meu avô? É, talvez, né? Mas assim Na música o que aconteceu foi o seguinte É... Quando eu era bem pequeno, né? Eu tinha uma... Teve uma tia minha que me deu um piano daqueles de madeira pequenininho É... Eu acho que eu tinha 2, 3 anos de idade Eu lembro ainda dela chegando com esse piano Montando, parafusando, assim Um negócio... Caramba, massa É, porque era pequenininho Um negocinho assim, bem simples É aquele somzinho que era um... Não é corda, né? Ele é uma hastezinha de metal Quando bate, ele dá um... Ah, é? É, bem simples Parece um xilofone, só que em forma de piano Massa Aí tem as teclinhas de plástico, tudo Então eu ficava... Pra mim aquilo ali era besteira Assim, eu só batia, batia, batia Que eu queria nem saber Era um brinquedinho tranquilo Era um brinquedinho massa É, pra não ficar, vamos dizer assim Ocioso ou só, né? Fazendo, sei lá, brincando com qualquer outra coisa E de repente eu brincava com o piano Eu acho que isso daí deu um start Se já tinha algo dentro Aí, essa é a parte mais inicial da coisa Mas eu vim iniciar mesmo com música Eu tinha por volta de 12, 13 anos Foi quando eu vi... Eu via algumas apresentações, assim Sei lá, seja da televisão, ao vivo E aí aquilo me chamava atenção Eu dizia, meu, que negócio legal O cara conseguia acompanhar, assim De repente o cara canta, o outro bota no negócio Tudo se combina E sempre prestando atenção no piano, né? O teclado Era, o teclado era... Eu tive uma coisa muito grande, assim Que eu sempre observava Naquela época o Michael Jackson ainda era febre, né? Sim Então, tipo, eu via, assim Aquele tecladista ali com oito teclados Sete teclados Eu ficava, que bicho, que negócio do caramba Aquilo ali, muito massa E aí, assim A parte que começou a me impressionar Foi ver Ver era o principal caso Que fazia eu me apaixonar pelo instrumento Só que aí Quando eu vi que eu gostava de instrumento mesmo Do teclado em si Aí eu cheguei na casa de um amigo meu A mãe dele, pra resumir um pouquinho A mãe dele tinha um teclado em casa E um dia a gente brincando de bola Não sei o que Eu escutei a mãe dele tocando Uma música Sim Aí eu disse Não Isso é aqui? É a tua mãe? É a minha mãe que faz isso O escorrilho acabou Se eu brincar dentro de bola, skate O que tivesse Fui lá pra cima Cheguei lá Fiquei do lado dela Fiquei a tarde todinha A tarde toda Um exemplo, né? Escutando É Lá do lado Enquanto ela tava lá Eu ficava lá Quando ela parava um pouquinho Ela ia fazer as coisas Eu descia e brincava Na tarde eu subia Pronto, aí foi o start Isso, só observam Tu não tocava Não, só observando Eu não sabia nem pra onde ia Ela que me diz Aqui é o dó Ah sim, ela já mostrava Ela mostrava assim Eu ficava ali do lado Eu tinha, como eu disse Doze anos eu acho Aí foi quando eu me interessei E me interessava Toda vez que eu ia brincar lá Que ela tocava Eu ia lá pra cima ver E pronto Aí cheguei pra Minha mãe e disse Eu quero um teclado Minha mãe não podia comprar não Tinha as coisas dela pra fazer A gente sempre teve Muito problema dentro de casa Porque Minha mãe é professora Essas coisas A gente já sabe Com a vida do professor Aí Não podia Mas ela comprou Ela deu um jeito E comprou Um tecladinho Bem simplesinho Tinha uma telinha Era o PSR 78 Azul embaixo Todo colorido Pronto Eu dormia com aquele teclado Literalmente Botava ele assim Do lado Botava ele no tripézinho Do lado da cama Até quando eu Ficava ali Quando eu pegava na sala Eu dormia E ele ficava ali do lado Às vezes dormia Tá ligado Ela ficava Desgasta a energia Aquela coisa Aí Aí eu cheguei Não, tudo bem Aí a partir dali Foi o meu começo Com música Daí eu comecei A estudar com revistinha Aquela negócio toda Revistinha De música Que já vai na próxima pergunta Que é De onde se deu O teu aprendizado musical Pronto Exatamente Começando com a revistinha Comecei sozinho Revistinha Naquela época Eu não tinha internet não Faz muitos anos Então Você não ia dizer quantos Não, não Até porque Nem é tanto assim Não é feito Eu com 12 anos Nem lembro Eu gravava na fita Sim Aí eu botava uma fitazinha No deck E botava Com esse tecladinho Ficava ali tocando Fazendo isso aqui E ia vivendo E assim Nesse aprendizadozinho Até chegar no conservatório Eu fui estudar erudito Só que nesse período Eu já cheguei no conservatório Eu já sabia alguma coisinha Já tocava um Furalize de Beethoven Já tocava uma macha turca Tudo isso eu aprendi Nas revistinhas Já leia partitura Na revistinha Tudo Tudo Que era até difícil Na época Sozinho Sozinho Mas era aquele negócio Eu ia pra escola Chegava atrasado Tirava nota baixa Mas o piano Dava certo Aí ia fazendo tudo isso Pesquisando lá Nas revistinhas Alguns livros Às vezes eu conseguia um livro Alguém me dava Dizia Olha tem esse livro aqui Meu pai É importante Meu pai me deu o primeiro livro E o primeiro disco Que eu ganhei na minha vida Tipo eu ganhei um disco De Chopin Na época E um primeiro livro de teoria De Oswaldo Lacerda Aí eu disse Bicho Aí pronto Ali eu fui Estudando Meu pai também gostava E pronto Talvez assim Meu pai e minha avó Minha avó cantava Ela é entoada Não é afinada É entoada Mas é afinadinha Ela canta bem direitinho Inclusive ela ajudava Eu achar as notas De algumas coisas Que eu não conseguia na época Ela cantava Eu fazia Ela Cantava de novo Aí eu Ah tá Aí muitas vezes Ela vinha Buscava Tá errada aquela nota Mas é Às vezes ela vinha com o dedão Assim Não Não Cadê Essa aqui Acabou Acabou ali Então tem Alguma coisa aí Tem Tem um bocado de coisa Pronto É Mas é Coisa super sutis Assim E aí Pronto Fui pro conservatório Estudei a erudito Aquele negócio todo Cheio de 3, 4 anos De erudito Daí em diante Fui estudar com O Márcio José Gomes Aí estudei um tempão Com ele Acho que uns 3 a 4 anos Com ele Que pra mim Foi um dos grandes mestres Que eu tive na vida Como pessoa também Pra mim É um paizão E aí sim Eu estudei jazz Estudei harmonia Sabe Quase que do zero mesmo Porque como eu vinha De uma família Que não tinha A minha mãe Não por culpa Minha mãe e minha avó Porque eu morei Eu, minha mãe, minha avó Meu pai, meu avô Meu tio Eram gente pra caramba Dentro de casa Aí um você separa o outro Você separa o outro Você casou Sobrou eu Minha irmã Minha mãe e minha avó Já no finalzinho Da vida Finalzinho da vida Não Que ninguém morreu não Mas digo assim Finalzinho da minha vida Dentro de casa Sim Que é o começo da sua Como casado Agora pai Isso Agora pai Agora não Já faz o que? Tá com oito Nove meses Aí já tem o tempo Gabriel O anjo Gabriel É Pô, meu anjinho mesmo Aí pronto Nessa coisa toda Eu ali dentro de casa Minha mãe não tinha Muita música pra me mostrar Saca? Ela não tinha Então eu não sabia Então quando o cara Então quando o cara veio Fala pra mim Que existia uma coisa Chamada improvisação O quê? Vai pra onde? Foi através de Zé Gomes Que eu vim saber O que era improvisação Eu pensava Improvisação Arranjo e tudo mais Tudo isso foi muito com o Zé Depois que eu saí de Zé Aí aquela velha história Aí a gente começa a correr Com as próprias pernas E aí não teve pra onde correr Eu comecei a, sabe Errar Bater a cabeça E ainda erro Hoje em dia a gente vive errando Mas assim Pelo menos eu já consigo acertar mais um pouquinho No início a gente erra mais, né? Erra muito Vai equilibrando E daqui a pouco O erro vem menos É E aí a gente começa a ter também Os pontos, né? Os pontos onde a gente se encontra melhor Onde a gente sabe qual é da gente Qual não é E acho que um grande lance É você se respeitar, saca? Você querer fazer uma coisa mais Do que o que você faz É um desrespeito Que você faz pra própria música Né? Pra você gravar uma coisa no disco De um cara Eu tenho muito isso Eu digo Bicho, eu preciso Deixa eu deixar uma sacada Manda pra mim Pra ver se é pra eu fazer isso Deixa eu ouvir, né? Deixa eu ver se eu posso É Porque eu não quero dizer Não, eu quero Vamos nessa, tal Não sei o que Porque você tá falando assim Arranja aqui Faz um É Aí você Não, deixa eu ouvir Pra não também não Não tirar o que já tá legal É, exatamente Tipo, por exemplo Até como arranjador Assim, eu não me considero Um arranjador, não Eu me considero Um cara que faz Uns arranjos na gás Mais ou menos isso Aí eu vou dizer É muita humildade Diga aí Quanto você arranjou Você já me contou aqui Só na Diga aí os eventos Que tu participasse Que tivesse que Conta aí pra gente Cara, vê Então, tem Tem Como eu tava Mais ou menos mencionando Antes da gente começar A entrevista Tem Tem três coisas Que realmente Marcou muito minha vida Quando eu tenho um amigo aqui Que é amicíssimo Que é Marquinhos Diniz Na verdade é um mestre Dos tecladistas daqui De muitos tecladistas A gente realmente gosta Muito dele como pessoa E como músico É fenomenal E Ele me Sempre me acolheu Sabe Como pessoa também E aí no final Das contas Assim Ele me indicou Pra Sésar Miquiles Não me indicou Ah, toma Isso aqui serve Não assim Mas de me apresentar A ele De a gente ir se conhecendo E aí Quando foi um certo dia Ele precisou De fazer sub Ele precisou Que ele ia tocar No festival de jazz E aí Precisou Que eu fizesse No lugar dele Só que no lugar dele Era com o Geraldo Zevedo Sim Aí eu disse Tá Eu vou fazer com o Geraldo Zevedo Assim Agora Quando é o show mesmo E o show era um negócio assim Cara Rápido Não, era um negócio que Sabe Se eu Eu acho que foi A vontade de também Conseguir Provar pra mim mesmo Que eu podia Então eu Ele me passou Era um negócio de show Era uma semana depois Ou era duas semanas depois Um negócio desse Eu peguei o material todo Música Só Voltasse a dormir com o teclado É É isso aí Voltei a dormir com o tecladinho De lado Coisa e tal Rapaz Aí Aquela quantidade de música E tal Eu disse Não, tá bom Isso foi em 2012 Já faz um tempo A gente é 19 E aí eu disse Não, vamos lá Tem que encarar A vida Essas coisas fazem parte Aí eu encarei Aí comecei Estudar Pratiquei direito E tal Fui tocar Através daí Eu conheci Sésame Kiles Conheci Toninho Que toca baixo Que toca com ele lá Toninho Tavares Na época Lalão tava vivo ainda Toquei com o Lalão Morrendo de medo Porque assim Eu já tinha tocado com o Lalão Porque vê bem Eu já tinha tocado com o Lalão É É E assim Eventos Um baile Um negócio assim Que aconteceu de eu tocar com ele Opa Lalão Tudo bom Opa menino Era assim né O Lalão sempre foi bem Fechadão Ou então o jeito dele falar Ele falava na lata Mas ele sempre foi muito de bom comigo Então não tinha isso Mas assim Todo mundo dizia Olha cara E eu acho ele um músico fantástico Bicho Para mim Um dos melhores violonistas Que eu conheci Mas todo mundo vinha com aquela coisinha Olha cara Eu acho que tu tem Que se ligar aí Porque cuidado Não dá brecha para o Lalão não Eu disse Bicho Aí eu também fui tocar Só que quando já era com o Geraldo Eu disse Caramba Eu vou ali Cara Eu fui tocar com medo Não queria nem olhar muito para ele Interagir com ele Isso eu estou confessando aqui na verdade Mas eu fui com medo mesmo Porque eu disse Cara Tocar com ele num baile Numa festa é uma coisa Mas tocar com ele Ali em cima E se ele virar para mim Não sei Tá Desce não E aí Pô Ali em cima Eu vou Eu vou me sentir mal pra caramba Mas eu fui Eu toquei Bicho Foi tudo tranquilo Não aconteceu nada Tudo era só coisa da minha cabeça Inclusive Fiquei do lado dele No aeroporto Eu, Toninho e ele Ele tocando churros Inacreditáveis Cara Botava a mão Ia-se embora Enfim E aquilo foi pra mim Uma experiência massa Então eu passei a conhecer César Miquiles E a partir daí Depois de um bom tempo Em 2017 César resolveu Que aí eu vou pular Para mais uma outra parte Fora o Geraldo Zevedo Que realmente Me marcou também Que foi quando ele decidiu Fazer a Transversal Frevo Orquestra Certo Que não tinha esse nome Ele queria fazer Uma orquestra Que levasse a flauta Para frente Do Frevo Que trouxesse arranjos novos Músicas novas Bicho Ele chegou pra mim Viu um Frevo que eu tinha Que eu posso tocar ele Depois um pedacinho só Não precisa ser tudo Não que é grande Mas aí eu tinha um Frevo Que eu gravassei no piano A gente até mudou O nome do Frevo Para fazer com que A lei da atração Ajuda Porque o nome do Frevo Era Frevo Iludido Era tipo assim Bicho Eu vou fazer esse Frevo aqui Mas não vai dar em nada mesmo Não Tá bom Grava e bota ali no Youtube Quem quiser ver Quem quiser não ver Eu nunca liguei Para esse negócio Quem ficou Iludido Foi você Exatamente E eu nunca liguei Para essa coisa De fazer uma música Bota no Youtube Tem que bombar Se não bombar Sempre lutei Bicho Tá lá Vai jogando 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 Mas aí eu fiz o Frevo E deixei lá Isso eu tinha feito Esse Frevo sei lá De 2003 2014 Quando foi em 2017 Que ele inventou De fazer a orquestra Aí Marquinhos Mais uma vez Marquinhos chegou e disse assim César Romero tem um Frevo É mesmo Tem Fala com ele De repente Talvez esse projeto Que tu quer fazer Talvez seja com ele Cara Nessa época Eu já fazia arranjos Para gravações Era uma coisa Por exemplo Eu ia fazer um Disco Para a produção De um disco Ou os arranjos De um disco E nesses arranjos Eu tinha que Sei lá Fazer quatro faixas E ia ter metais Então eu escrevia Assim e tal Fazia um arranjo legal Escrevia no final Gretinho Carro bonitinho Não botava Às vezes as articulações Porque eu deixava Isso muito com o pessoal E se eu estiver me alongando Você até diga Não Tá tranquilo Depois eu quero que Toque o Frevo Aí eu cheguei E fazia uns arranjos Colocava lá E tal Até aí tudo bem Só que quando ele chegou Comigo para falar Sobre a questão Do meu Frevo Para transversal Ele disse assim É o seguinte Romero Eu quero Eu penso em seis flautas Tocando junto Agora com as vozes Divididas Eu disse seis Já é a metade De todas as notas musicais Aí eu olhei assim Eu disse É né Porque a gente tem doze Aí eu disse Seis flautas Né Tá Vai ter Diga mais Aí ele disse Não Então eu penso assim Por que não dá Para obter muito agora Eu penso quatro trombone Quatro trompete As seis flautas A base Percussão Tá bom Me ferrei Ele vai querer Que eu faça agora Acontecer Bicho eu enrolei César Quase o ano todo Em 2017 Com medo de fazer música Eu sempre fui medroso Isso aí é uma coisa Que atrapalhou Até hoje eu não tenho Meu disco por isso Aí eu disse Cara Como é que eu vou fazer Para fazer Um negócio desse E o meu Frevo Cara Eu tinha feito o Frevo Sabe aquele Quando você desce a mão Por isso que era o nome Eu vou danar aqui Nota E tá bom Você vai ficar só No piano mesmo Aí ele disse Eu quero assim Ele disse E o nome Ele também Trocou o nome Foi ele Foi Aí ele disse Agora a gente tem que trocar Depois que esses depois Quando fecha o estudinho Que tava ali As partituras ainda tem nome Do Frevo iludido O pessoal na orquestra Ainda tem iludido Mas o nome do Frevo É Frevo encantado Olha aí Iludido pra encantado Ele junto com Um aluno meu Aquele lance do aluno Que a gente tava falando Um aluno meu Chegou e disse assim É Luquinhas Aí ele chegou e disse Ô Romero Eu achei esse nome aí Um negócio que traz Do Frevo pra trás Bota um nome alegre Feliz e tal Sei lá Frevo encantado Ele disse isso Eu lembro disso De ele falar Olha aí Aí César também César chegou e disse assim Cara Esse Frevo tem que ser assim Frevo sei lá Harmonioso Só que harmonioso fica feio É Frevo harmonioso Pô Ridículo Aí ficou nessa Eu sei que no final das contas Frevo encantado Ficou né Mas antes Aí ele disse que eu tinha que fazer Eu arranjia Ele queria daquele jeito Do jeito que tava lá Gravado Que eu gravei no piano Cara Que era um negócio Um inferno Ó Você sente pela harmonia Ó É É uma terminação Uma terminação com subquintos E tudo Mas assim O problema mais Era dividir tudo isso Pra seis flotos Quatro trombones Quatro trompete E é um frevo relativamente grave Ele não é um frevo Se você armar Você armou aqui Tá armado aqui Se você armar por aqui Não ia dar sonoridade Pra Saca? Mesmo que eu botasse as vozes Aqui dentro Fazendo a mesma melodia daqui Mas essas melodias ficassem Soando aqui Não ia funcionar Isso é oitava Se fica a menudo É um frevo difícil de encaixar Mas aí eu disse Não, tá bom Então tem que ser Tem que ser Aí foi quando Depois de enrolar ele um tempão Comecei a fazer Aí que comecei a fazer Comecei a mostrar pra ele Eu ficava mostrando de taquinho Esperando Aí ele disse Bicho, manda esse negócio todo Romero Bicho, tá ficando massa Manda todo Aí eu disse Tá ficando massa Ele já gostou Aí Assim Aí ele dizia Manda isso tudo Eu pegava 5 segundos Essa parte Ele Caraca Tá massa Agora manda ele todo Aí eu tome só de taquinho Quando eu terminei Todinho Eu mandei E desliguei o computador Eu disse Bicho, não sei nem o que ele vai achar disso Cara, eu sei que no final das contas Pra matar essa história aqui Do frevo Da orquestra Que pra mim Assim É um grande trabalho Assim Eu sou muito feliz De participar dessa orquestra Junto com o César Junto com todos os amigos da orquestra A turma Muita gente fina Esse frevo Terminou virando um sucesso Do carnaval Do 2018 É o frevo Bicho, eu nunca vi um frevo Troncho Virar sucesso Pra galera Saca? Que ele não é uma vassourinha Não, ele é um frevo troncho Só que ele tem um impacto Que foi a primeira coisa que César percebeu Eu disse Cara, esse frevo Ele tem impacto E aí, pronto Foi ficando Eu sei que aí a gente gravou Ele foi o som do carnaval da Rede Globo Nordeste Que massa De 2018 A gente tocou Fez as apresentações Fez as outras apresentações De 2018 E agora de 2019 Inclusive a abertura A gente fez a abertura Dos dois carnavais De 2018 e 2019 Só que 2018 foi acompanhando Vários artistas Já consagrados Sim, sim Verdade 2019 foi uma trilha Que Tovinho Tecladista De Alceu E nosso brother Cara fantástico E ele que fez a trilha toda E até colocou hip hop Dentro de um arranjo meu Que foi uma ideia de César Ele disse Cara, eu vou botar um cara Pra cantar hip hop Com o Madeira do Rosainho Soando lá atrás dele Ele cantando hip hop Só que com aquela harmonia Que tu botou nela Que é uma harmonia bem chatinha também Até hoje eu mesmo não consigo tocar não Eu toco lendo Eu fiz, mas eu toco lendo Que é chata mesmo Essa daí não é porque você esqueceu não Não, é porque é ruim mesmo Nem sei porque que eu fiz aquilo Às vezes eu fico até arrependido Poxa E agora? Por que tão assim? É, pra quê? Mas é Aí terminei fazendo E aí deu tudo certo E aí a transversal funcionou Maravilha A outra Outro lance que tem É o lance do Tigoria, cara Isso aí é Isso é fantástico Conta aí pra gente Esse eu vou tentar resumir mais Fala o seguinte Toca o frevo Pronto Depois você já volta com ele Tá bom, beleza Beleza? Massa Vou tocar um trecho, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Rapaz, massa demais Tinha que sair ele iludido Pra encantado mesmo Eu dei uma resumida nele aqui E olha que só foi um trecho E se a pessoa quiser escutar Tem tudo Tá no YouTube Tá no Spotify Com a própria orquestra tocando Tá comigo também Só no piano Tem uma versão só no piano Que é a versão primeira Mas tá lá Tá tudo lá Fala um pouquinho Tem uma versão também Com o Girimundiolinda Ele pegou Sim Ele pegou O áudio original da orquestra E colocou Mostrando a técnica Que ele desenvolveu Pra tocar os frevos na orquestra Tanto o meu quanto os outros Que massa É muito bacana Serviu de um exemplo bom Que ele prende o pandeiro Ele toca o pandeiro Sem segurar o pandeiro Saca? Tu coloca aqui Que massa Fala um pouquinho Sobre lecionar A gente conversou sobre isso Falou agora Que tinha o Luquinha Teu aluno A questão de lecionar O que é pra ti Qual é essa sensação Experiência Como fala aí pra gente Cara Ensinar pra mim É justamente A contrapalavra dela É aprender Quando eu falo Sempre que eu ensino Que eu passo Eu costumo dizer Que a gente não ensina A gente passa Um pouco que a gente tem E nisso a gente vai cultivando Quando vamos dizer assim Aquele conhecimento que eu tenho A gente cultiva naquela pessoa Cultiva nessa aqui Cultiva naquela Você vai criando uma rede Uma conexão Aquela pessoa ali Quando ela Geralmente as pessoas Que gostam de aprender Elas também são generosas Em querer passar E aí você vai cultivando isso Aquilo vai virando Uma rede de conhecimentos Uma rede de troca De propostas Então No momento que eu ensino Eu estou aprendendo No momento que o aluno Vai embora Eu paro às vezes Pra treinar Aquilo que eu passei pra ele Uma coisa que eu estava falando Por exemplo Às vezes eu passo Um exercício Que eu já fiz Claro Eu não vou também Passar uma coisa Que eu não sei Claro que eu vou passar Uma coisa que eu sei Agora Que eu domino Pelo menos Vamos dizer assim 80% Eu domino bem Aquilo ali Então eu passo Aquilo pra ele Mas muitas vezes Aquilo que eu passei Faz tanto tempo Que eu pratiquei Que quando eu lembro Que aquele aluno Está precisando daquilo E eu passo pra ele Muitas vezes Quando ele vai embora Eu Caramba Deixa eu relembrar Esse aqui Às vezes eu fico 10, 15 minutinhos Ali praticando aquele negócio Que eu passei a ele Aí tanto quando ele volta Na próxima aula Eu às vezes até digo Cara eu te passei Um exercício Na aula passada Que foi bom Até pra eu me lembrar Quando você foi embora Eu fiquei aqui treinando Eu estou até mais prático Naquilo ali Agora eu quero ver Se você está prático Eu fiz minha parte Exatamente Eu fiz minha parte Eu quero ver se você fez assim Eu tenho até um aluno Pra você E potencial Que é Tiagão Tiagão está afim De aprender Não é isso? Massa Tiago Estava esperando só esse momento No fim Já resolveu É isso aí Maravilha Total Vamos Assim A gente tem alguns Outros momentos Mas eu queria A gente fez aquele Pedacinho do Frevo Mas pode fazer Mais um momento musical Pra gente Com certeza Vamos fazer aqui Tocar uma música De um artista Que é Fenomenal Imprescindível Pra música brasileira Eu acho O nome dele é Dominguinho E assim Tem uma que eu gosto muito Assim Acho que talvez Por Não sei se pela letra Exatamente Mas eu acho Que muito mais Pela música Em si Porque tem Uma coisa Que eu acho Na música Que é o seguinte Quando a música Fica apenas Com A melodia Saca Uma melodia Pode ser até Salfejada Ou tocada Eu considero Isso muito importante Tem uma música Que eu sou Fãzaço Porque o pessoal Diz assim Tem uma música Que tu gosta mais Aí o pessoal Diz assim É muito difícil Dizer isso Tem muito Eu tenho Eu tenho Tipo assim Carro-chefes Que eu gosto mesmo Então eu percebo Que a melodia Ela é um negócio Que me pega muito Então Vou tocar aqui Pra tu ver Essa música De Dominguinhos É Lamento Sertanejo Sim Linda É Lamento Sertanejo Amém. 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 Muito bonito. Amém. Vamos voltar agora naquele momento da mimo. Sim, cara. Aquela ali é surreal. Canta aí para o pessoal lembrar. Sempre relembrar desse nosso na frequência. Caramba, aconteceu mesmo. Isso aí é danado. Porque foi o seguinte. Ticoria ia vir para cá na mimo, né? Eu nem lembro mais o ano. Acho que foi em 2014. E aí... Quer dizer, na verdade é o seguinte. Essa música eu já tinha feito acho que há mais tempo. Eu tinha feito para ele. Eu falei assim, você pode fazer uma música aqui. Sei lá, pensando Ticoria. Não era nem assim, parecido com as coisas dele. Não, eu tinha isso não. Eu nem sei fazer isso, para falar a verdade. É... E eu pensei assim, vou fazer uma música aqui e dedicar Ticoria a essa música. Não coloquei nem o nome, nada de referência nenhuma. Eu só pensei nisso. E ela tinha isso dentro de mim, guardado. Então, tá bom. É... Quando eu soube que ele vinha aqui, aí ficou aquela negócio no juízo. Bota esse negócio no saco e leva para ele. Aquela agonia, né? Aquela agonia, bicho. O diabinho, né? Ou eu não sei quem era, se era o anjo, se era o diabinho. Mas tava lá dizendo, bicho, bota isso aí num saco. Aquela sacola de... Leva. Aí eu disse, poxa... Quando foi no dia, eu levei. Eu me inscrevi no... Para ter uma noção, cara, eu sou tão desligado. Eu tenho até amigos que eu falo, bicho. Às vezes tem, pô... Os caras vêm pra cá, pô... O André Mermar. Pô, fantástico, não é apenas. Quando o V passou, eu nem sei. Eu sou muito desligado disso. Muito, muito. E agora com o Gabriel, com o meu filho, aí também... Deus do céu. Não lembro nem de varrer a casa. Que virá. Aí... Eu cheguei... Nesse dia, eu sei... Fui atrás, o pessoal diz que ele vinha. Eu disse, pô, ticoria, né? É... Assim... Por exemplo, Não que eu seja super fã dele. Não é que eu também não seja fã dele. Mas eu sou fã de grandes pianistas. No geral. Então, o ticoria, o Gonzalo Rubalcaba, por exemplo, foi um cara que me influenciou muito. Kate Hart é uma influência gigante que eu tenho de Kate Hart. Mesmo não tocando os arranjos dele. Mesmo não... Mas eu escutei tanto... Que aí você acaba já... Tá aqui as influências. A tua influência já tá sendo respondida. Pronto. Eu escutei tanto. Isso do ponto de vista piano, né? Porque a influência é uma coisa danada aqui, né? A gente tem influência de guitarrista. Eu tenho influência de... Você deve ter influência de baterista. Sim, tem. Quer dizer... Contrabaixista. É... De piano, cara. Eu... Eu sempre tive muita influência do Kate Hart, Gonzalo, Oscar. É... Mas escutando, saca? Escutando, escutando, escutando. Não me preocupando em decorar a frase deles. Já teve uma época que eu pegava, né? O povo pegava aquela frase. Bicho, eu peguei. Já esqueci. Nem... Mas assim... Tinha isso. Então, pra mim... Ticorinha era um cara. Era... Pra mim... Ele... Herbie Hancock... É... Kate... Enfim... Petrucianos... São pianistas, assim... Autológicos... No... 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 No cenário... Do mundo, né? Então eu disse... Bom... É Ticorinha que vem, né? Quando o Chuchu Valdez veio... Eu também fiquei pensando... Fiquei... Pô... Caramba... Tinha que estar nesse workshop... Mas nesse dia eu tava viajando... Pra tocar... Mas aí eu cheguei... Não... Tudo bem... Vou levar essa música pra ele... Me inscrevi no edital lá... Fui estudindo ele... Fui selecionado... Não mandei o currículozinho... Não sei se isso contava... Mas eu acho que contava... Porque ele pedia pra... Dizer sua carreira... Com quem você faz... Com quem é você... Tá, tá, tá... Nessa seleção... Caiu um monte de pianistas lá dentro... Todo mundo... A gente se encontrou lá... Cara... Eu levei a música, né? Aí eu botei assim do ladinho... Queria nem nem... Aí o pessoal... Que é isso aí, pô... Papel... Não, pô... Vai que é isso aí... Isso é uma música que tu fez pra ele... Que o pessoal já me conhece... Sabe que eu sou abestalhado desse jeito... Aí... Um pouquinho medroso... É... Um pouquinho muito, né? Aí eu disse... Bicho... Isso é só... É só uma música, pô... Aí eu fiz pra ele assim... Aí eu trouxe, né? Porque... Vai que ele passa assim... Olha o meu pensamento... E eu juro, cara... Isso é... É ingênuo mesmo, pô... Ele passa assim... Puf... Bota na mão dele e pronto... Ele nem viu quem foi... Aí eu cheguei e disse... Não, tá bom... É... Eu vou levar... Eu vou levar... Tá comigo... Aí eu fiquei, bicho... Com aquele medo... De dar pro cara... E deixava aqui do lado... E botava no colo... E botava de lado... Botava no colo... Aí ele abriu pra perguntas, né? Que... Nisso aí... Um fazia uma pergunta... O outro fazia uma pergunta... Às vezes ele chamava o cara assim... Pra... Não, vem cá... Senta aqui... Entender o que você tá querendo dizer... Toca aqui pra mim... Cara... Aí... Foi quando... O pessoal ficou... Tiago Albuquerque... Amigo meu... Que tava do lado assim... Daniel Potti... Que agora tá na França... Sim... Acho que é França... Eu tava olhando de lado... Vai... Dá esse negócio pro cara... Bicho... Que frescura... Aí eu... Pronto... Naquela abertura... Alguém tem mais alguma pergunta... Puff... Aí eu disse... Cara... Não é bem uma pergunta... É... Eu tremia... Já tava tremendo aí, né? Eu trouxe um... Um presente... Assim... Tá... Entendeu? Morrendo de vergonha... E alguém traduzindo pra ele... Alguém traduzindo pra ele... Que é até um brother, cara... Eu esqueci o nome dele, cara... Eu tenho ele no Facebook... E tal... É... Ele que tava fazendo a tradução lá... E aí eu... Dizendo, né? E tal... Bicho... Não teve outra... Eu trouxe uma música... E tal... Aí ele disse... Ah... Então vem aqui tocar... Meu irmão... Do jeito que eu sou... Bicho... Começou o pé, né? Tremidinha lá... Bicho... Me tremia todinho... Foi aí... Foi aí que eu descobri na minha vida... Bicho... Eu não tenho equilíbrio... Com um negócio desse, não... Uma forte emoção... É... Não dá, não... Não dá pra mim, não... Aí... Fui... Aí sentei lá... E bicho... Eu não conseguia falar direito... Bicho... Gaguejava e tal... E tremia... Na verdade ele não chamou pra tocar de cara... Ele chamou pra sentar... Então não traga aqui pra eu ver... Quando eu mostrei que era... Foi isso... Quando eu mostrei que era a composição... Aí ele disse... Ah... Pô... Great... E tal... Não sei o que... Aí ele disse... Let's play... Vamos tocar ela... Aí ele disse... Meu irmão... E agora bicho... Sentei velho... Não teve como né... Primeiro ele não pegou a música não do cara... Vamos... Vamos se soltar aqui... Soltar porra... Eu não vou me soltar nunca aqui... Fica presinho velho... É... Ele deixou ele lá... Fazendo a onda dele... O swing e tal... E eu aqui velho... Tava nos cantinhos de cara do piano... Que não é nem aqui né... É como se fosse uma oitava pra cima... Tava lá em cima... E eu... O que é que eu faço aqui... E aí ele tocando... Ele entregava pra mim... Ele botava até a mão assim... Aí eu... Caraca... Eu fazia alguma coisa... Enfim... Tremia que nem bambu velho... Aí teve até um cara velho... Quando terminou tudo... Eu não sei nem quem foi... O cara lá atrás bicho... Quando terminou tudo... Que eu desci de lá... O cara disse... Eu chamo o Samu... Aí tu sim... Agora tu mais tranquilo... Oxe menino... Quando eu... Quando eu sentei na cadeira... Que eu saí de lá... Daquele tumulto... Aquele negócio... Aquele acontecimento... Quando eu sentei na cadeira... Parecia que eu... Sabe aquelas massinhas de hoje em dia... De criança... Que vai se derretendo... Mas também... É puxado... Foi puxado... Mas aí tá... Pronto... O cara ele leu de primeira velho... Pra ele né... Vai... Eu tocando aqui... Ele olhando... E ele curtindo cara e tal... Meio irmão... Olhando aquilo ali na hora... Meio irmão... Incrível velho... Incrível... Aí pronto... Aquilo ali realmente foi um pra mim velho... Foi um marco... É a Mimo... O pessoal da Mimo né... A galera da produção aí... Fez uma entrevistazinha comigo... Básica lá... Rápida... Pra eu contar um pouco da história... Depois eles me daram um mini documentário lá... E fizeram... Tá pelo Youtube também... Depois a gente vai tentar procurar pra... Colocar aqui... Massa... Massa... Pra ver o que nem maravilha ainda falando... Porque mesmo depois que eu saí né... Do negócio... Que eu ainda fui falar... Eu ainda tava velho... Ah... Porque não sei o que... Eu vim com o Ticorinha... Cara... Eu tava besta velho... Tava lá... Mão rendimento... Também não é pra ver né... É... A galera que tava lá... Quantas... Quantas pessoas queriam estar no teu lugar também... Mas teve um cara velho... Teve um cara que ele é de Natal... Um dia desse eu até... Eu acho... Ele não sacou que era eu acho... Porque eu tava no restaurante... Fui pro Natal tocar um negócio lá... E aí de lá... Quando acabou o trabalho... Eu fui pro restaurante... E aí ele tava tocando com outra banda lá... Uma gig lá... E eu disse... Bicho... Esse foi o cara que tocou com o Ticorinha... Ele também tocou com o Ticorinha... Foi... Só que ele não deu uma música pro cara né... É... Talvez por isso que a galera não correu atrás dele... Porque... Bicho... Mas ele tocou cara... Sabe... O contrário de mim... Tipo assim... Ele tava tranquilo velho... Tô aqui do lado de quem? Tá bom... Beleza... Eu toco... Não tem nada não... Sabe... Ele tocou leve bicho... Tranquilo... Solto... Sem se tremer... Sem nada... Mas é massa... Massa mesmo... E tocou muito... O cara... Pô... O cara toca pra caramba... No dia que eu fui lá... Ver ele tocar... Ele tava lá tocando com a gig... Mas era um MPB normal... Coisa normal... Não era instrumental não... Mas no dia que ele tocou lá com o Ticorinha... Menino... O cara desceu a mão velho... Muito bom mesmo... E você recebeu um feedback dele... Um e-mail né... Sim cara... Foi... Eu acho que era o assessor dele... Ou alguém responsável pela produção dele... Ou pelo Intercâmbio Brasil... Né... Sim... Aí o cara mandou um e-mail... Eu acho que eu tenho esse e-mail ainda... Salvei lá no cantinho... E... E aquele certificadozinho do MIMO... Ficou pra mim... Não é um certificado qualquer não... Tá ligado... É um negócio que eu guardo lá... Nem tem que ser né... É... Não tem nem como ser... É... Pra mim aquilo foi fantástico assim... Independente de qualquer outra coisa a mais... E aí galera... Esse papo tá massa... Com o Romero né... Mas... Vai ficar agora... A segunda parte... Certo... Pra a próxima... Sexta-feira... A gente vai pular... A sexta-feira dia 11... Que vai ser um especial... Com Claudinha Souro... No dia das crianças... A gente vai pular essa... E vai pra próxima sexta-feira... Dia 18 de outubro... Brincar... O tempo escondeu da gente... Saudade... Ficou por lá... Sous-titrage Société Radio-Canada... Obrigado.